Dia de euforia nas bolsas europeias, as praças do velho continente registam as maiores subidas em quatro meses. Milão termina a semana a ganhar 6,3%, Madrid quase 6%, Paris e Frankfurt rondam os 4%, Londres avança mais de 2%, Lisboa seguiu a tendência mas ganhou pouco mais de 1%. Os mercados foram impulsionados pelos dados do emprego nos Estados Unidos e pela reavaliação feita às palavras de Mário Draghi, as taxas de juros espanholas e italianas estiveram em queda, com Madrid a não descartar um pedido de resgate. O euro ganha 1,5% para US$ 123. Forte progressão também do petróleo, em Nova Iorque chega a subir 4% e em Londres quase 3% para US$ 108.